Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, hoje eu estou começando o vlog aqui na rua mesmo do meu condomínio Porque... Calma, vai ficar escuro Olha só, ficou escuro mesmo E hoje eu vou fazer algumas coisas no meu dia E eu quero muito que vocês me acompanhem nessa minha jornada Como sempre vocês acompanham, né? Vocês amam me ver? Amam ver minha vida? E são exatamente meio dia, tá? E a gente vai fazer aula de Muay Thai Eu e a Sofia, é muito legal, cara Eu amo Muay Thai, só que eu nunca mais tinha feito Eu já fiz, eu acho que 5 meses de Muay... Foco? Foco, 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 foco Obrigado Eu já fiz 5 meses de Muay Thai, tive que parar Porque eu fiz aquela cirurgia da adenoide pra tirar aquela carne do nariz E aí eu saí E agora hoje eu estou voltando pro Muay Thai Eu vou pegar o tripé porque eu quero filmar tudo pra vocês hoje, né? E eu também hoje vou fazer uma bichectomia, cara Pra quem não sabe, é aquele negócio que vai tirar a minha bochecha Eu vou ficar sem esse negócio aqui que vocês estão vendo E eu tô muito ansioso também pra fazer a bichectomia Eu não sei como é que vai ser Não sei se eu vou sentir dor, não sei como é que vai ser, cara Então vocês vão acompanhar junto comigo como que vai ser todo esse processo Toda a minha rotina de hoje Vamos lá Gente, eu tô aqui com o Renan E ele vai fazer o nosso treinamento hoje de Muay Thai Tá preparado, Sofia? Não, mas vamos lá A gente vai aquecer, hein? Pode começar Pode começar com a colichinela aí O pessoal dá uma aquecida Pode começar um minutinho Tem um minutinho É que eu não sei? Tem um minutinho Tô apanhar, aí eu mexo com o braço aí Beleza? Bora Aí eu ganhei de Sofia, gente, aqueles que competem. Acabando, acabando, acabando. Respira, respira e volta. Pô, Sofia, muito mais fraca que eu, gente. Sou mesmo, sou mais fraca que qualquer outro vai subir. Quem tá indo melhor hoje, Renan? Melhor? Problema. Aê, paguei 50 reais pra falar isso. Minha vontade, vocês vão agachar e subir, tá bom? Eu vou só fazer cinco, no máximo. Ó então, Renan, dessa aí eu consigo fazer duas. No máximo, veremos. Um. Ai. Boa. Dois. Três. Ah, não consigo. Seis. Não tem como. Sete. Não tem como. Tô um pouquinho cansado já? Começou o treino. Então já tô indo embora, galera, é isso aí. Dois. Boa. Três. Ai, 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 não deu mais. Perna. Cansado. O quê? Primeira aula e já desisti. É, então, depois dessa parte do vídeo eu acabei desmaiando na aula. Foi meu primeiro desmaio, que emoção. Tô zoando. Então não me julga, tá? Se eu passei mal e desmaiei. Não me julga. Ô gente, é o seguinte, olha a minha cara. Essa é a cara de quem acabou de passar mal porque eu arreguei na aula. Gente, eu simplesmente desmaiei. De verdade. E eu só ouviu a voz do Renan e da Sofia falando, ei, acorda, acorda, acorda. E eu estava desmaiado, literalmente. Mas agora, ó, a Sofia vai continuar. Eu não vou continuar, vou subir pra almoçar porque eu já estou com fome. Mas, enfim, arreguei porque eu sou muito sedentário mesmo. Cês viram, né, gente? Eu até tento fazer exercício, mas meu corpo já não está mais acostumado a esse fato da minha vida. Então eu preciso ir chegando aos poucos e um dia vai. Um dia rola de conseguir fazer exercício sem desmaiar. Foi a primeira vez que eu desmaiei, cara. A primeira vez da minha vida. Espero que seja a última também. Agora eu vou tomar o banjo e já vou almoçar porque a situação hoje ficou tensa pra mim. Cês viram, né? Misericórdia, gente. Primeiro desmaio da vida. A gente nunca esquece. Pera, 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 pera. Opa. Eu não gravei direito, mas depois disso eu ainda fui para o metrô, tá? Eu fui para o metrô porque eu sou uma pessoa econômica, eu ando de metrô, ok? E depois do metrô eu já cheguei na clínica e deu tudo certo. Eu cheguei super de boa, tranquilo, um pouco suado porque anda um pouco, né? Mas então foi isso. Eu só não filmei indo pro metrô porque eu tive um pouco de medo de ser assaltado. Porque o medo é real, gente. Eu tenho muito medo de ser assaltado, me ajuda. Cheguei na clínica, eu não filmei nada porque eu vim de metrozão, entendeu? E agora chegou o momento de fazer toda a minha bixectomia, toda não, a minha bixectomia. Meu Deus, como é que vocês acham que vai ficar, gente? Tô com medo. Da última vez que eu vim aqui, gente, essa meinha aqui que tá no meu pé nesse exato momento, eu fui com ela até a rua e eu só me toquei quando eu estava muito distante daqui. Aí dessa vez eu vou lembrar de quando eu for embora e eu não sair com essa meia. Pelo amor de Deus, passando vergonha. Seguinte, pessoal. Já estou com a doutora Manu e o Renan. E o que é que vamos fazer hoje? Fala aí. Tá todo mundo curioso no meu Instagram. Eu ainda não falei pra ninguém no meu Instagram, hein? O que é que você quer fazer hoje? O que será que nós vamos fazer de surpresa? Vamos contar, hein? Quero arrancar o nariz, quero tirar um olho, tirar outra orelha, mudar a minha cara. É possível? A gente pode talvez trocar o nariz pela boca? Talvez vai ficar... Acho que vai ficar bacana, acho que vai ficar bacana. Mas a galera do Instagram já vai estar sabendo antes o que é que eu vim fazer aqui. Então se você não me segue no Instagram, já me segue lá. Não vou mais falar nada. Não vou contar nada. Não vou falar nada. Absolutamente nada. Ó, vou tirar minha foto de antes pra depois a gente ver a diferença quando eu fizer o transplante de cara. E aí vamos ver como é que vai ficar esse negócio, hein, gente? Tô muito ansioso. De perfil agora, por favor. Aê! Gente, eu fiz a minha bichectomia, eu queria fazer mistério pra vocês. Quer dizer, eu nem sei se eu fiz mistério ou não fiz, enfim. Ó, já tá tudo certo aqui. É super tranquilo, não doeu, de verdade. E agora eu vou receber... Ó, eu vou... Ai, tô confuso. Vai passar uns medicamentos que eu vou comprar pra continuar tomando, né, galera? E é isso aí. Gente, já tô indo pra casa. É... Tô falando meio estranho por causa da anestesia na cara. Mas... Ó, não tem diferença ainda. Mas depois de três meses que a gente começa a ver a diferença no rosto. Eu não vou falar muito porque eu acho que não pode ficar falando, mas enfim. Tá anestesiado. Aí é muito estranho. Gente, eu tive que comprar um monte de remédio. E eu ainda tô falando assim meio que coisa da anestesia. Eu não tô sentindo minha boca direito. E agora eu vou anotar em cada caixinha aqui, tipo, quanto tempo eu tenho que tomar os remédios. Eu já tomei uma injeção na bunda agora lá na farmácia, cara. Ai que dor. E agora eu vou anotar nas caixas quando é que eu vou ter que tomar cada medicamento. Porque tem vários em vários horários. Olha a situação que eu tô comendo, gente. Eu não consigo enfiar direito na boca porque eu não consigo abrir a boca. E o negócio vai cair tudo pela minha cara. Olha que bacana. Ai. E agora eu não consigo. Olha que bacana. Nem sujei. Tá tudo certo. Quê? Ainda bem que eu não consigo. Porque você sai e tá horrível. Tá horroroso, gente. Gente, a gente... A... ASMR. Olha só. Já acordei. Tá tudo certo comigo. Já tô falando um pouco melhor, né? Porque ontem eu tava falando com uma dicção péssima. Mas, ó. Não ficou roxo meu rosto. Roxo meu rosto. Não trava línguas, né? Roxo meu rosto. Mas eu ainda tô com medo de falar e estourar todos os pontos da minha cara. E eu ficar um pouco purificado. Mas tá tudo certo, gente, ó. Não ficou roxo. Tá tudo certo. Só tá um pouquinho dolorido aqui, ó. Mas eu tô tomando todos os remédios. Tá tudo maravilhoso, lindo. Esse é o máximo que eu consigo sorrir. Então, se alguém vier falar comigo, vai parecer que eu sou falso, né? Oi, Pablo. Tudo bem? Tudo. Sorriso falso. Agora, gente, eu tô na missão de escovar os dentes. Cara, meu Deus do céu. Eu tô com muito medo porque eu não consigo abrir a boca. Eu não sei como é que vai ser isso. Mas eu vou filmar tudo pra vocês. Ó, vamos lá. Provavelmente esses dias depois que eu fiz a bichectomia, eu vou ficar com bapho, né? Porque eu não vou conseguir escovar os dentes direito. Misericórdia, gente. Eu odeio ficar com bapho. Afemaria. Olha só, parece que alguém conseguiu escovar os dentes. Não tão perfeito, mas pelo menos passou a escovar porque eu escovei. Agora eu vou tomar café da manhã, gente. Porque ontem eu desmaiei na aula de Muay Thai. Que eu não tomei café da manhã. Nunca façam isso na sua vida. Só que como eu não consigo comer nada, eu vou comer, sei lá, creme crack. Mas ainda assim é muito ruim a gente comer. Então eu vou tomar açaí. Açaí no café da manhã. Coisa bacana, hein? Cara, e daqui a pouco eu tenho que tomar um remédio que você dissolve na água. E o negócio é péssimo. Gente, pensa no negócio ruim. Misericórdia. E aí você tem que beber... É sério, dá muita ânsia de volta aquele remédio. Não tem um gosto ruim, é de menta. Só que depois começa um gosto ruim que você fica misericórdia. Gente, eu vou tomar açaí. Esse açaí que eu comprei é horrível. Eu preciso ir pra casa também, né? Esse é o remédio ruim que eu tô tomando. Eu poderia botar em alimentos, inclusive, mas eu não sabia. Então eu poderia ter botado no açaí. Como eu não lembrei... Que merda é essa, gente? Então eu vou tomar com água mesmo, ó. A gente dissolve aqui. Amanhã eu já procuro alguma coisa pra tomar ele. Que não seja água. Que com água é muito ruim. Ontem eu meio que enchi o copo. Então eu tomei várias goladas de remédio ruim. Então hoje eu acho que eu vou tomar apenas uma golada. Pouca água. Uma golada. Que seja o pior golado da minha vida. Mas que pelo menos acabe rápido. Pelo amor de Deus. Um, dois, três e... Bom dia. Bom. Quer um golinho desse suquinho aqui de limão, hein? É suco de limão aqui. É remédio. Vamos para o último gole desse remédio maldito. Gente, tô com a boca suja dessa aí. Eu não sei... Eu não sei comer. É de verdade. Vamos lá. Ai, eu quase vomitei agora. Meu Deus do céu. Muito ruim. De noite eu vou ter que tomar ele de novo. Eu vou procurar alguma bebida, uma vitamina, seja lá o que for, para colocar ele porque eu não vou aguentar beber ele assim... Diretamente. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero muito que tenham gostado. Se você quiser acompanhar a tour dessa bichectomia, acompanha lá no meu Instagram que eu vou estar postando tudo, 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 tudo que for acontecendo. Mas eu creio que amanhã eu já esteja... 90%, 80% bom. E hoje eu já consegui abrir a boca um pouco. Ai amanhã eu acho que vai estar um pouco melhor ainda. Um pouco melhor ainda. Não sei nem se essa palavra existe, mas tudo bem. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito. Esqueci. Me sigam lá no Instagram que lá eu estou sempre atualizando vocês de todas as novidades da minha vida, ok menino, ok? E é isso aí. Um grande beijo para você. Eu estou falando com a dicção péssima. E até o próximo vídeo. Tchau!